Linga Linga Quinta-feira é que era o meu braço prata? Eu acho que é às 22h30, mas o quê? 22h30 ou 10h30? Eu acho que é 22h30, mas o quê? Qual o Gui? Concerto? Qual o concerto? A apresentação? Ah! O quê? Braço prata! Ah! Linga Linga! Boa! Linga Linga! Parece um! Linga 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 Linga